Música Encontrei Por entre as trevas Não saia Do lugar Encontrei Por entre as trevas Eu não saia Do lugar Foi assim Eu acordeci, foi assim E eu resolvi dar o amor pra ela Dar o amor pra ela Ainda a solidão Eu encontrei o amor Ainda a solidão Eu encontrei o amor Foi tão bom Me tirou da besteza O amor é bom Não existe surpresa, vem Abra os braços, meu Vem, meu bem Vem, abre os braços, meu Vem, abre os braços, meu Vem, meu bem Vem, abre os braços, meu